Você sabe o que é aposentadoria por idade híbrida? Eu vou falar já, vou dar um spoiler para você. Você trabalhou na roça, trabalhou na cidade, trabalhou nos dois lugares, na roça, na cidade, na cidade ou na roça, no centro urbano e no centro rural? Olha, você pode ser uma das pessoas beneficiadas pela somatória desse tempo de serviço urbano e rural, rural e urbano, e ter aposentadoria por idade híbrida. Olha só o assunto que a gente preparou para você que está aqui já no nosso site, aposentadoria híbrida, o que é, como funciona e como dar a entrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Eu sou Hilário Bocchi, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria por idade híbrida para você. Então, se você, durante a exposição do vídeo, quiser fazer alguma pergunta, utiliza aqui os nossos comentários. Se quiser falar comigo, está aí já na tela o meu WhatsApp. E a gente vai tratar sobre esse assunto para vocês e já vou pedir para mostrar a tela aqui para que você possa ver aqui algumas informações que a gente vai dar para vocês, né? Porque muita gente quer saber sobre aposentadoria por idade híbrida, o que é e como funciona e como dar a entrada, né? Então, o mais importante é que você siga todas as recomendações que a gente colocou aqui no nosso site, né? E hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui sobre essa aposentadoria por idade híbrida, como funciona a aposentadoria e os requisitos, né? Tanto com o direito adquirido, como na regra de transição e na regra definitiva. Então, eu vou mostrar esse quadro para vocês e vamos ver cada uma dessas situações. Mas vamos começar aqui, gente, falando sobre a questão do que é aposentadoria por idade híbrida. Quando a gente fala em aposentadoria por idade, a gente tem uma série de aposentadorias, né? A gente tem aposentadoria por idade urbana, temos aposentadoria por idade rural e para quem trabalhou na cidade e na roça, você pode tomar o tempo urbano e rural para ter aposentadoria híbrida. Isso que é aposentadoria híbrida. Mas tem mais possibilidades de aposentadoria também para você ficar sabendo, tá? Tem aposentadoria por idade na pessoa com deficiência e aposentadoria compulsória. Tá percebendo? Olha, é uma penca de situações de aposentadorias por idade. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente explica exatamente como funciona cada uma dessas aposentadorias. Hoje, o nosso vídeo é sobre aposentadoria por idade híbrida. E aí, então, eu vou te explicar. Bom, quando a pessoa trabalhou 15 anos na lavoura ou 15 anos na área rural, 15 anos na roça, ela consegue se aposentar mais cedo. Homens se aposentam com 60 anos, mulheres se aposentam com 55 anos. Deu para perceber que a mulher se aposenta 7 anos antes e o homem se aposenta 5 anos antes. Mas tem que provar que pelo menos 15 anos dessas atividades profissionais foram exercidas em área rural ou na condição de trabalhador rural. Se não tiver os 15 anos e você precisar somar um tempo de serviço urbano para chegar nos 15, que é a carência da previdência, a gente, então, vai perceber que você vai precisar, então, ter outra regra de aposentadoria. Quando você põe algum tempo urbano na sua aposentadoria, você está dizendo praticamente tchau para a aposentadoria da roça. Porque você vai ter que ter 15 anos de contribuição, somando o tempo urbano, e aí, então, você perde o benefício de se aposentar mais cedo. Então, essa regra de homens de 60 anos passa a ser 65, da mulheres de 55 passa a ser 62, e em situações diferentes, regras de jeito adquirido, novas regras e também as regras de transição. Então, eu vou mostrar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, já, já, para você, então, entender essas três situações. Então, fica até o final do vídeo aí, e agora eu vou te mostrar aqui um resumo do que eu falei. O que é aposentadoria híbrida? Aposentadoria híbrida é um benefício do INSS para trabalhadores rurais, que além de trabalharem no campo, também exerceram atividades urbanas. Essa modalidade de aposentadoria, além do tempo de serviço, que pode ser urbano e rural, também tem idade mínima. E como funciona essa aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida funciona, basicamente, como aposentadoria por idade urbana. Inclusive, tem os mesmos requisitos nas regras de direito adquirido, regra de transição e regra de fitina, que veremos um pouco mais adiante. A única diferença é que a aposentadoria por idade híbrida é possível somar o tempo de serviço urbano e rural. Na aposentadoria, por tempo de serviço urbano, você tem regras diferentes. Pois é, vou mostrar esse vídeo, essa tela já já para vocês, mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês, porque muitas vezes as pessoas se iludem de que a aposentadoria por idade é algo fácil, já que você tem que ter só dois requisitos, a idade e o tempo de contribuição, que não é o tempo de contribuição, é tempo de carência, então não se mistura essa situação. Então, às vezes, você está pensando que você tem uns 15 anos, mas na hora que você vai ver, você ainda não completou a carência, então é preciso ficar atento para esses detalhes. Caso tenha dúvida, mande sua pergunta aqui para a gente, para a gente trazer mais esclarecimentos para você. Ok? Então vamos agora. Aliás, gente, quero pedir mais uma vez, estão gostando do vídeo? Então se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e ativa a notificação no sininho. Ativa a notificação no sininho lá em todas, sempre a gente colocar aqui um vídeo novo, você vai ser informado e a gente passa o conteúdo para você. Beleza? Vamos então mostrar essa tela para vocês. Podem perceber que a aposentadoria, antes de 2019, que é a primeira coluna, o homem se aposentava com 65 anos e 15 anos de carência. A mulher era 60 anos, isso na híbrida porque é igual à urbana. Você percebe que na regra de transição, não mudou nada para o homem, mas para a mulher, já passou de 60 para 62, porque desde 2019 foi aumentando 6 meses a cada ano, e agora a gente já está na regra de 62 anos de idade. Quando você passa para a terceira coluna, você percebe que o que mudou foi o do homem, da mulher já ficou igual, e o homem passou de 15 anos para 20 anos, então todos os homens, gente, é uma dica importante isso, todos os homens que se filiaram à previdência social, começaram a contribuir depois do dia 13 de novembro de 2019, eles terão que ter 20 anos de contribuição. Então, o ideal é começar a comprovar tempo de serviço antes de 2019, para você se aposentar na regra de 15, senão vai ter que ser 20. Então, se você trabalhou e não foi registrado, é a hora de você começar já a organizar a sua aposentadoria, porque a regra de 15 já dá para 20, tá? Se tiver alguma dúvida, utilize aqui os comentários, olha, está aqui, uma vez que está aqui na nossa tela, na descrição do vídeo tem meu WhatsApp também, se tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, para a gente esclarecer para vocês, beleza? Gostaram do vídeo? Legal, né? Eu também achei interessante esse assunto de hoje, e quero mais uma vez te convidar para poder fazer parte da nossa comunidade, né? Então, inscreva-se aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, e ative as notificações no sininho. Se você quiser saber mais, ter mais orientações sobre outros conteúdos, você pode baixar aqui, olha, na descrição do vídeo tem o nosso livro louco para aposentar, está aí a imagem ilustrativa dele, porque a gente tem o e-book, que é gratuito, você pode baixar no link que está na descrição, e você tem o livro físico que você pode adquirir também. Então, está aí todas as possibilidades de você ter informação, e se quiser, fácil, 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 é só mandar um WhatsApp para a gente, a gente vai colher a sua pergunta, ver quais são as suas dores, quais são os seus problemas, e trazer aqui algumas espécies de soluções para que você possa exercer os seus direitos, beleza? Gente, abração para vocês, até mais, tchau, tchau! Tchau!